Olá, boa noite. O Celton Mello está com tudo, além de ser o protagonista de Soundtrack, que acabou de entrar em cartaz no Brasil, já está às voltas com a pré-estreia de um novo longa, só que dessa vez, além de atuar, ele também está assinando a direção, é isso? Assinando a direção, O Filme da Minha Vida, que é o terceiro projeto dirigido pelo Celton no cinema e é baseado na obra do chileno Antônio Scármita. Traz também o premiado Walter Carvalho na direção de fotografia. Antônio, Antônio, isso aí é perda de tempo? Esse filme aí deve ser meio... Vamos ir? Você não viu? Eu nem vou. O cinema é um troço escuro que você fica lá dentro vendo a vida dos outros, inveja de cuidado da sua e perde duas horas da vida. Vamos ir? O Filme da Minha Vida. O Filme da Minha Vida. É o filme da sua vida, Celton Mello? Eu espero que seja o filme da vida de quem for assistir. Espero mesmo. É inspirado no livro do Antônio Scármita, que é um autor chileno, um grande autor chileno que escreveu o livro que inspirou o carteiro poeta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Su correio. Contando rapidamente, essa história é boa. É. Porque ele veio pro sul, ele ama o Brasil, ele é amigo do Toquinho e ele tinha esse livro que ele queria que filmasse no Brasil. Ele falou, pra quem que eu dou isso aqui? Aí o amigo falou assim, assiste o Palhaço que eu acho que vocês tem a ver. Aí ele procurou, a Vânia Catania, produtora do filme, que me procurou e falou, ó, o Scármita mandou um livro. Eu falei, hã? Oi? O cara do carteiro poeta, tá me mandando um livro? Então é muito, já começa assim essa história. Meu nome é Tony Terranova. Meu pai é francês, minha mãe brasileira. Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida. Por isso, eu fui estudar na capital. A Ondina tá aqui com a gente, porque ela tá no filme, é claro, e você podia contar a história do filme pra gente, não podia? A história é a história de um rapaz que vai estudar numa cidade próxima e quando ele volta, desce do trem e o pai sobe no trem. O pai vai embora. O pai é um francês e diz que tá com saudade da terra natal e que vai fazer uma viagem pra França. E aí fica o filho e a mãe. A gente tá no sul do Brasil na década de 60. Isso. Isso! Uh! Fiquei indo, menino! Vem! 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 Cacel, maravilhoso. Desde O Ódio, né? Aquele filme lindo que ele apareceu pro mundo, né? E ele tem esse negócio com o Brasil, né? Ele é mais carioca que eu, o Cacela. Ele joga capoeira, o negócio do pagodinho. É, o pagodinho! É moto, anda pra todo lugar. Então é muito bom o Cacela. O senhor acha que ele vai voltar? A Paia Ondina é uma grande atriz de teatro que eu admiro há muito tempo. E quando veio o filme na minha vida, eu falei, ela é a mãe do filme. É a mãe arquetípica. É a mãe terra. O papel das mulheres na vida desse protagonista é... Definitivo. Decisivo, decisivo, não é? É, total. É, e aquela coisa do As Irmãs, né? Que ele fica ali entre as duas, assim, que eu faço. Que é totalmente aquela fase que você não sabe pra onde vai. E aquelas duas irmãs são atraentes. Cada uma ao seu estilo. É, quando você acerta, assim, o seu elenco, e eu gosto dessa mistura. Sempre gostei. Você vê em todos os meus trabalhos, inclusive na sessão de terapia. Assim, jovens talentos conhecidos do público, né? Nesse caso aqui, o Johnny, a Bruna Linsmaier, a Bia Arantes. Aí, sabe, sem poder trazer a Ondina, uma atriz de teatro, que todo mundo conhece aqui em São Paulo, mas o grande público não. É muito importante trazer de volta o Boldrin, sabe? Que não fazia cinema há mais de 20 anos. Você gosta disso que você faz? Ah, sim, sim. Gosto muito. Meu trabalho é... Meu trabalho é nobre. Muito bonito. É belo. Ótimo. Os seus filmes trabalham dentro de um... Eu vejo dentro de um microcosmos, dentro dessas comunidades, dessas famílias, né? Perfeito. Essas histórias que você gosta de contar, essas histórias desses grupos? Sim. Dizem que... Eu já tô vendo que eu caí na mesma... Na mesma história, que dizem que um cineasta faz o mesmo filme a vida inteira. E agora eu já tô começando a achar que eu tô na mesma também. Porque, na verdade, os meus três filmes, eles conversam muito. Agora que eu tô me dando conta disso. Os três protagonistas, Caio do Feliz Natal, Benjamin do Palhaço e Tony Terra Nova, eles poderiam ser irmãos. São três protagonistas que não se sentem muito protagonistas, que são meio inadequados no mundo e que vão crescendo. A história do amodelecimento é uma história que tá ficando bem clara que é cara pra mim, né? Assim, e a família, a relação familiar. Como diretor, você não tem medo de cair em fórmulas? Porque você tá me dando uma fórmula. Eu tô te dando uma fórmula de... Eu tô te dando um jeito que eu gosto de trabalhar com o meu elenco. Mas, por exemplo, se você pegar o Feliz Natal, o Palhaço e o Filme da Minha Vida, apesar dos protagonistas serem primos, eles, como linguagem, eles não têm nada a ver um com o outro. É, é verdade. Assim, como linguagem. E isso é uma coisa boa de misturar equipe. Aí sim, por exemplo, os fotógrafos foram diferentes nos três. É verdade. E isso é bom porque me ajuda a mexer no olhar. Sabe assim, o primeiro foi o Lula Carvalho, o Palhaço foi o Adriano Tegido e agora foi o Walter Carvalho, que é outra relação também familiar, porque é o fotógrafo de Lavoura Arcaica, fotógrafo do meu primeiro filme, que é uma escola atrapalhada, um filme de Angélica Supla, Os Trapalhões e Grupo Polegar. Sou senhor! É, foi meu primeiro filme, tá? Respect, hashtag respect. Vamos liberando aí que tá na minha vez. E esse filme era fotografado pelo Walter Carvalho e quem vivia no set, menininho levando caixa de lente, com 10 anos de idade, era o Lula Carvalho. Então essa história voltando à família é bonita. Você sempre me disse que as coisas mais importantes do mundo são os olhos e os pés. Os olhos pra ver o mundo e os pés pra ir de encontro ao mundo. Ó, outra história interessante que tem a ver com o Dino aqui. Eu lembrei dessa história que eu acho muito, muito... define muito a minha família isso. E eu nunca contei em lugar nenhum, só no Metrópolis. São Rio de Janeiro, adolescência, morando em Copacabana e no meio da madrugada rolou um pânico de incêndio. A gente acordou num clima, incêndio, povo do outro prédio gritando incêndio, tá pegando fogo no prédio de vocês. Pânico, descendo de pijama, pegando o que deu, descendo por escada, pânico, todo mundo gritando, rua, incêndio, certo? Então, minha mãe na rua, estava de pijama e ela tinha roupas pra salvar, documentos pra salvar, carteira de identidade, toda coisa. O que que a minha mãe pegou na iminência do incêndio? O minuto do desespero dela de salve uma coisa, ela pegou as fotografias. Nossa, que maravilha. Podia queimar o resto. As fotografias da gente, do trabalho, da infância, ela levou lá pra rua, assim, de pijama. As memórias. Esse filme é sobre memória. É isso aí. Sobre essas histórias de vidas. E ali, no meu sonho, talvez esteja você. Ali, talvez esteja meu sonho roubado.